Tenha oportunidade, chegando aqui no DF no ar, são as inscrições para o processo seletivo estudantil 2024 da UNDF, a Universidade do Distrito Federal. As inscrições vão até 12 de maio, exclusivamente pela internet, tá? A UNDF é a Universidade do Distrito Federal. As inscrições, dia 12 de maio, e você vai entrar no site da UNDF para poder fazer a sua inscrição, colocar os seus dados e saber todas as dúvidas sobre as vagas, quais são os dias de curso, quando é que começam, né? A nota vai ser usada como base às cinco edições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ao todo, são 620 vagas distribuídas entre vários cursos. Que cursos são esses? Pedagogia, Matemática, Serviço Social e Gestão Pública. Há vagas também para cinco novas graduações. letras em inglês, atuação cênica, letras portugueses, dança e ciência da computação. Mais informações? É só entrar no site que aparece aí na sua tela. Universidade.df.gov.br Vai lá, faz sua inscrição, porque é de ensino de qualidade que você precisa para desenvolver os seus talentos que você já tem. Legenda por Sônia Ruberti